oi gente bem vindos a mais um vídeo do canal se você é uma pessoa como eu que sente frio por qualquer coisa então você está no lugar certo se você está programando uma viagem para um destino no frio seja apenas por férias ou porque você vai se mudar de país então essa dica ela é super rápida e eficaz os famosos rendo warmers os aquecedores de mãos rendo warmers ou os aquecedores de pés os tou warmers na verdade é tudo a mesma coisa você vai encontrar no mercado opções descartáveis e reutilizáveis então se possível opte pelas opções reutilizáveis e o meio ambiente agradece é muito comum pessoas que praticam esportes em baixas temperaturas usarem esse tipo de equipamento mas precisa ser esportista para usar os rendo warmers não obviamente inclusive é muito comum em países frios como aqui na inglaterra você encontrar esses tipos de aquecedores de mãos para você colocar dentro do seu bolso da sua luva ou até mesmo do seu casaco tudo isso para evitar o frostbite que é quando está tão frio mas tão frio que as suas extremidades ou pontas dos dedos congelam ou seja não é nada legal e é perigoso não queremos só da mão estar ardendo de frio não é nada agradável então graças a deus ou graças a quem inventou aquecedor de mão existem essas bênçãos em nossas vidas e quando surgiu esses aquecedores de mãos quem inventou estes benditos aquecedores de mãos foram soldados americanos na guerra da Coreia na década de 50 e os japoneses gostaram tanto da ideia que logo em seguida eles criaram os primeiros aquecedores de mão portáteis mas e como funciona bom os aquecedores aquecedores descartáveis eles vêm em um pacote que parece um saquinho de chá eles vêm em uma embalagem completamente vedada ou seja os saquinhos não estão em contato com o ar então basta abrir a embalagem e deixar em contato com oxigênio ou sacudir um pouco para reação química se iniciar os aquecedores de aquecedores de mãos descartáveis são os mais utilizados pelos esportistas ao ar livre isso porque eles vêm em caixas com grandes quantidades então você pode utilizar vários ao longo do dia só que tudo que é descartável vai parar onde no meio ambiente então os melhores obviamente são os reutilizáveis e eles não são os mais caros a maioria dos aquecedores de mãos custa em média uns 15 reais isso obviamente dependendo da cotação da sua moeda e os aquecedores reutilizáveis os aquecedores de mãos eles costumam vir em duas unidades dentro de um saquinho mais ou menos desse pacote de aquecedor de mãos reutilizáveis simples para ativar e reutilizar uma única ativação dura em média 90 minutos e a temperatura máxima chega até a 54 graus celsius é quente mesmo mas é um quente agradável ele não chega a queimar seus dedos reutilizável e não tóxico bem terapêutico inclusive para quando você estiver estressada você aperta esse líquido mentira os aquecedores de mãos reutilizáveis basicamente eles vêm dentro dessa embalagem plástica com um líquido viscoso e uma moedinha dentro ele tem tipo um disco aqui dentro tá vendo olha e ao dobrar ele vai começar uma nucleação calma que não é bomba nuclear beleza é uma nucleação química por cristalização ou seja é uma solução de sal o acetato de sódio então essa solução ela é tão saturada mas tão saturada mas tão saturada que ao iniciar essa nucleação por cristalização gera calor e fica quente mesmo eu espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação química by wikipedia olha começou a reação química ai que legal tá vendo que tá ficando opaco é porque está cristalizando a solução de acetato de sódio se estiver muito frio você pode inclusive colocar dentro da sua luva e ele vai ficando mais mais rígido então vai virar literalmente uma pedra então esses hand warmers eles são reutilizáveis após a cristalização vai ficar realmente muito duro para tornar a solução líquida novamente basta colocar o seu pacotinho dentro de água fervente de 5 a 10 minutos para voltar ao estado líquido o calor é necessário para dissolver os cristais de sal muita gente coloca o pacotinho direto na água fervente em tese água fervente ela não danifica o seu pacotinho mas eu recomendo você colocar ela dentro de uma peneira em cima da água fervente assim você vai danificar menos o seu rendo warmer após dissolver por completo deixe descansar por alguns minutos e isso porque vai estar super quente e você não quer se queimar e você reinicia todo o processo de novo quando você quiser e quando estiver frio agora quanto tempo dura de fato o calor dos aquecedores de mãos essa resposta ela é meio complexa porque nada é garantido mas ele dura em média de 30 a 90 minutos e isso varia mesmo pois é mas já é uma grande ajuda que é o tempo de um trajeto alguns ficam quente mais tempo e outros menos tempo mas uma média é de uns 40 minutos existem inclusive os aquecedores de mãos recarregáveis isso mesmo você recarrega eles na tomada que é tipo uma bateria que fica super quente mas super quente mesmo e vai aquecer o seu bolso a sua bolsa ou a sua luva os aquecedores de mãos recarregáveis podem durar até seis horas uma coisa legal dos aquecedores recarregáveis é que eles funcionam também como um power bank ou seja além de aquecer suas mãos eles também podem recarregar o seu celular o que é super útil não é mesmo eu particularmente não tenho o aquecedor de mão recarregável isso porque dá um certo receio para mim o grande problema do aquecedor de mão recarregável é que ele é literalmente uma bateria quente e baterias podem potencialmente explodir e não queremos é seguro mas nada é impossível não mas talvez eu compro um dia talvez não sei e você qual tipo de aquecedor de mãos você usa deixe nos comentários que eu quero saber tá então é isso gente espero que vocês tenham curtido esse vídeo independente da opção que você escolher sempre se proteja bem do frio até o próximo vídeo tchau